Sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SBE. É com muito gosto que hoje vos recebo no webinar com o professor Pedro Caldeira, que nos irá explicar a importância de como a gestão de risco nas cadeias de valor. O desafio agora já não é como ficar em casa, é como sair de casa. A velocidade com que as nossas necessidades se transformam tem sido uma constante e não nos permite criar hábitos, sistema que nós, seres humanos, tanto gostamos. A iniciativa We All Have a Role to Play continua a evoluir consoante estas necessidades e com estes desafios. Convido-vos a explorar em detalhe todos os projetos relacionados com esta iniciativa em roletoplay.9sbe.pt Antes de iniciarmos, algumas indicações técnicas. Por favor, coloquem as vossas questões, utilizando a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E agora, sem mais demoras, passo a palavra ao professor Pedro Caldeira. Olá Joana, obrigado pela excelente introdução que fez, muito obrigado. Como a Joana vê, hoje irei dar aqui um passeio à nova. Temos aqui a imagem da nossa linda escola, que já há algum tempo não a vemos. Muito obrigado pelo convite. Quando fui convidado a realizar este webinar sobre este vasto tema, como é a importância da gestão de risco nas cadeias de valor, de imediato imaginei a construção do itinerário pedagógico, onde iria transmitir conceitos, teorias de resiliência, como se estivesse numa sala de aula na nova, mas não é isso que se pretende. Neste tipo de apresentação, onde temos apenas 15 a 20 minutos, temos de escolher uma ou duas mensagens principais a transmitir. Ou seja, o meu objetivo é primeiro fazer um breve enquadramento sobre este tema e depois, então, estruturar a apresentação de modo a que se passe estas uma ou duas mensagens principais. Eu ia pedir um favor à Mariana que, por favor, projetasse o resultado da questão que foi colocada para vermos o resultado da votação. Muito bem. Se puxarmos, então, aqui para baixo, se vemos. Em evolução está... Nós conseguimos ver que a resposta está mais ou menos dividida, de quase igual forma, em todos estes aspectos, que sim, que de facto todos eles são importantes. Muito bem. Eu gostaria de ver este resultado antes de as pessoas serem influenciadas pela minha apresentação. Vivemos hoje um momento difícil. Para muitas famílias, fortemente impactante na economia e nas organizações. E para alguns está até a ser devastador. Mas é também um tempo de reflexão, de reajustamentos e de identificação de oportunidades pelas organizações, pelos governos locais e centrais, pela sociedade civil e por todos nós em geral. Todos nós somos personagens principais na construção desta nova era pós-Covid. Vivemos hoje um momento único. E como vários outros momentos de crise e de dor na nossa história, acabaram por ser também esses os grandes motores da evolução da civilização e da economia. A peste negra, que ajudou a acabar com a idade média. A cólera, que vem impulsionar o saneamento básico e a água tratada. A varíola, a gripe espanhola, que promoveu o maior avanço mundial nas políticas de saúde pública. E agora o Covid, que deixará também a sua marca na história das organizações e na forma como gerimos as nossas empresas. A importância da gestão de risco nas cadeias de valor. O que é isto da cadeia de valor? Bom, a cadeia de valor engloba todas as atividades de importância estratégica desempenhadas por uma organização, ou seja, é a capacidade que uma organização tem de gerar benefícios para o consumidor. E quais são essas atividades? Desloga a infraestrutura da organização, onde se inclui a contabilidade, as finanças, a gestão da qualidade. Os recursos humanos, portanto a contratação, a formação, a qualificação, a própria motivação do pessoal. A tecnologia, investimento realizado na tecnologia para a melhoria dos processos. Operações, a parte produtiva, a transformação da matéria-prima em produtos finais. O marketing e as vendas. O procurement, o processo de identificação dos produtos, bens e serviços que a nossa organização necessita. E a supply chain, a infraestrutura que é necessária desenvolver, para fazer chegar esses produtos, bens e serviços até à nossa organização, bem como fazer chegar o produto final até ao consumidor. A vantagem competitiva de uma determinada empresa resulta exatamente da eficiência e eficácia com que consegue gerir todo este sistema. Nós, hoje aqui, vamos focar o procurement e o supply chain, onde se englobam as compras, a qualificação e avaliação de fornecedores, a gestão de armazéns e stocks, a logística, o shipping, o transporte, a distribuição, ou seja, uma visão transversal da organização que engloba processos, fluxos físicos e informacionais. Desenhando uma arquitetura de processos das nossas empresas, conseguimos compreender e analisar o fluxo de agregação de valor em todas as atividades envolvidas pela organização, desde a relação com fornecedores, ciclos de produção e de venda, até à fase de distribuição final. Como é hoje o procurement e o supply chain? E para isso, provavelmente, nada como um exemplo... Vamos imaginar que trabalho numa empresa e pretendo comprar máscaras para a minha empresa, um item que todos nós hoje conhecemos. Esta empresa, esta máscara, foi comprada em Portugal e vamos tentar desenhar aqui a cadeia de abastecimento desta máscara. Ela foi comprada em Portugal, foi comprada a um produtor de máscaras que está em Portugal, mas ele, para produzir esta máscara, teve que importar, teve que comprar as suas matérias-primas e vamos desenhar exatamente o fluxo físico destas mesmas matérias-primas. Isto é uma máscara FFP2, Filtring Face Piece, é uma sigla da União Europeia, filtra até 94%, é adequada, por exemplo, para a indústria do vidro e também para o momento em que todos hoje vivemos, para fazer face às bactérias e de práticas pulmonares. Por exemplo, uma máscara FFP1 será o suficiente, filtra até 80%, será o suficiente para a indústria do carvão e do petcoque. O FFP3 filtra até 99% para partículas ainda mais pequenas, é adequada à indústria cerâmica, à indústria dos asbestos, cristais fibrosos muito pequenos como a sílica. Mas, portanto, se eu quiser desenhar, então, a cadeia de abastecimento desta máscara, eu diria o seguinte, a principal matéria-prima, TNT, este material, chama-se decido-não-decido, é uma liga de fibras, de polímbro. Geralmente, o polímbro aqui é o polipropileno, ligado às fibras. E este produtor, para conseguir ter este TNT, muito provavelmente teve de importar este material da Turquia ou da China. Vamos continuar e vamos simplificar. Este textil, que aqui está, muito provavelmente este produtor, para conseguir ter este textil, teve de importá-lo da Índia ou do Bangladesh ou da China. Depois, temos aqui este elástico. Provavelmente, ele comprou este elástico como produtor nacional. Mas este produtor nacional, para poder produzir este elástico, tem essencialmente duas matérias-primas principais, o fio e a borracha. O fio, muito provavelmente, teve de o importar ou da China ou do Bangladesh ou da Turquia ou da Índia. E a borracha, muito provavelmente, foi buscar, importou da Tailândia. E, por último, temos aqui uma tinta. Essa tinta, provavelmente, ele comprou um fornecedor português, é um produtor português, mas esse produtor, para produzir esta tinta, essencialmente tem três matérias-primas principais, um pigmento, uma resina e um solvente. E, para não exagerar, vamos dizer que 50% dessa matéria-prima ele teve de importar. Ou seja, se desenharmos a cadeia de abastecimento de matérias-primas para a produção desta máscara, facilmente conseguimos imaginar uma longa cadeia de fornecedores interconectados, e sediados em vários países e de diferentes continentes. É neste sentido que dizemos que a supply chain dos tempos atuais é mais complexa e onde vários sistemas, infraestruturas logísticas e organizações se encontram interconectados. Tanto maior será esta complexidade da supply chain, quanto maior for a profundidade do bill of materials, ou seja, da diversidade de matérias-primas e componentes que constituem este produto acabado. No meio deste ecossistema organizacional interconectado, temos agora o impacto do coronavírus no procurement e no supply chain. Este impacto do coronavírus, o quadro de incerteza provocou uma enorme pressão no procurement e supply chain, ou seja, nos processos e infraestruturas. Neste momento de crise, foram afetadas as várias áreas de gestão de risco do procurement e supply chain. Desde o lado do sourcing, as compras, a importação, a capacidade de entrega de matérias-primas e produto acabado, a dificuldade na qualificação de proponentes, nos novos fornecedores, a difícil abertura a novas fontes de fornecimento durante esta fase inicial da pandemia. Nos recursos humanos, a disponibilidade dos trabalhadores da operação e trabalhadores da parte administrativa também foi afetada. Nos consumos, na previsibilidade dos consumos, navegar nesta incerteza, fazer gestão da volatilidade. Na logística, na sobrecarga das redes de distribuição, mais distribuição capilar, houve uma transferência dos canais físicos pós-virtuais, a falta da capacidade dos hubs, a complexidade das tone-stocks em disponibilidade de produtos. Posto isto, é fácil imaginar que nem todas as organizações estavam igualmente preparadas para a consequência que deriva de um clima de instabilidade provocado por uma crise como a que vivemos hoje, de pandemia. E é aqui que surge a temática da eficiência versus resiliência. Na maioria dos setores, verificou-se uma forte retração em função da incerteza sobre o dia dado de amanhã e noutros houve um considerável aumento da procura, nomeadamente alguns produtos alimentares de higiene, proteção individual e saúde, que levou à retura de estoques. Ambas as situações, que derivam de um quadro de incerteza, provocaram uma enorme pressão no procurement e supply chain. O navegar sem GPS, conjugado com o enfraquecimento das infraestruturas logísticas, levou muitas vezes à retura dos sistemas e redes de supply chain. Por mais robustos que sejam os contratos de fornecimento, com muitos e apertados SLA's, Service Level Agreements, portanto, acordos de nível de serviço nas entregas, com penalidades por incumprimento, por mais apertados que sejam estes contratos de fornecimento, eles não nos protegem de uma situação como esta. Por exemplo, de uma situação de force major. O force major é uma cláusula comum nos contratos de fornecimento, de shipping e logistics, que liberta ambas as partes de liabilities ou de obrigações quando eventos extraordinários ou circunstâncias para além do controle de ambas as partes acontecem, como é o caso daquilo que nós chamamos de eventos Act of God, que é terramotos, tsunami, ou mesmo eventos como guerras, greves, epidemias e pandemias, como é que estamos a viver hoje. Para a gestão deste tipo de risco, as organizações têm de tomar outro tipo de medidas ao nível da sua resiliência na relação com a cadeia de abastecimento. Em momentos como este, relembra-se a verdadeira importância do conceito eficiência de custos versus resiliência do sistema. A resiliência é a capacidade de antecipar e adaptar à mudança perante dificuldades e procurar rapidamente recuperar destas disrupções. Uma gestão equilibrada do risco do procurement e supply chain, e agora leio, é esperar pelo melhor, mas sempre preparados para o pior. No meio desta elevada complexidade das redes comerciais internacionais, de facto, a Ásia assume um papel de destaque no global supply chain. A fórmula China-the-walls-factory é conhecida e assenta fundamentalmente em quatro fatores. Abundância de mão de obra barata, sistema regulatório diferente, ou seja, o direito do trabalho, a segurança, a saúde, o ambiente, é diferente, o sistema regulatório. A política cambial é favorável, ou seja, de modo a manter uma elevada competitividade dos produtos chineses quando comprados na moeda comercial internacional, no dólar, em dólares. O ecossistema industrial local é muito diversificado e, portanto, de baixo custo. A China é, de facto, o maior exportador do mundo e é responsável por um terço da produção industrial mundial. Em alguns setores, é responsável por mais de 50%. E, por exemplo, a título de exemplo, os brinquedos, é responsável por 70% da indústria mundial. esta fórmula destes quatro pontos não é exclusiva da China, é mais ou menos semelhante à existente em vários outros mercados, os low-cost country resourcing, os LCCS, tais como, por exemplo, a Índia, a Indonésia, o leste europeu e, em alguns setores, até mesmo o Brasil, a Rússia, o México. Ou seja, progressivamente, temos existido uma hegemonia industrial dos países emergentes. O que acontece é que a China foi muito eficaz nesta estratégia, dado o seu sistema político e cultural? Feito este enquadramento, os executivos e os profissionais de procurement e supply chain estão neste momento a trabalhar em três tipos de ações. E são ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. As de curto prazo essencialmente focam-se na operação, ou seja, na contenção da propagação, na gestão das equipas, nos turnos, de modo de, a cultura no A, as pessoas que constituem o turno A, não contactem com o turno B, para não comprometer todo o sistema, na gestão de returas e atrasos de inventários, focam a operação. Nas ações de médio prazo, pensa-se no trimestre, na capacidade de abastecimento, na gestão de stocks, nesta volatilidade e a previsibilidade daquilo que são os consumos, na reanálise desta previsibilidade, ou seja, adaptar a logística às novas variáveis e recorrer aos modelos colaborativos necessários. Nestes dois grupos, nas ações de curto prazo e nas ações de médio prazo, já se desenvolveram muitas medidas de otimização de eficiência que vieram para ficar. Esta pandemia veio criar pressão adicional para a melhoria de sistemas. para que sejam mais eficientes. Por exemplo, os centros logísticos de distribuição ao retalho tiveram a trabalhar durante três semanas em março acima do pico habitual do Natal. A procura de algumas categorias durante três semanas de março multiplicou por dez. Em duas semanas fizeram-se vários natais. É como se tivessem sido fornecidos vários dias 23 e 24 de dezembro seguidos, que habitualmente é onde existe o nosso pico de movimentação nestes centros de distribuição. Foram já tomadas várias medidas de otimização. Por exemplo, neste momento, numa das grandes empresas de retalho portuguesa, os motoristas não saem da viatura no processo de descarga. A comunicação é feita através de um sistema de som eletrónico na cabine, o processo tornou-se mais rápido, deixaram de entregar documentos relativos à carga em papel, passaram a ser enviados digitalmente para evitar o contacto físico, foi necessário agilizar a atividade porque a procura triplicou. O ritmo de entregas no online triplicou. E porquê? Porque a procura online no retalho multiplicou por dez, em especial no litoral urbano. Foram introduzidos novos conceitos no online, como por exemplo o de fila de espera e aumentaram o número de lojas também a partir do qual é feito o abastecimento online. Criou-se maior capacidade de resposta logística face às vendas através dos canais digitais. Foram criados o conceito de cabazes pré-preparados para facilitar o handling e os prazos de entrega em resposta ao aumento para a cura. Durante esta pandemia já foram feitos consideráveis investimentos em egos logísticos nomeadamente através do aumento da capacidade em metros quadrados dos armazéns. Ao nível da segurança e higiene vários pontos de gel desinfetante separação de colaboradores diferentes de turnos reestruturação de refeitórios muitas destas medidas de eficiência e qualidade vieram para ficar. Impacto do coronavírus no procuramento e supply chain e as ações de longo prazo. É momento de repensar a estratégia é tempo de repensar as estratégias de procurement e supply chain novos modelos testando risco risco interno e risco externo a transformação digital sim mas também é tempo de repensar as longas cadeias de abastecimento e há pouco falámos um exemplo muito simples. Posto isto surgem algumas interrogações Quantas empresas hoje conseguem desenhar o seu pipeline e o seu pai do source matérias-primas e componentes Quantas empresas hoje conhecem na realidade a sua verdadeira exposição aos diferentes mercados fornecidas Quantas empresas tinham planos de contingência antes do Covid-19 Ou seja isto todos nós sabemos que a visibilidade de facto é um fator chave na gestão de risco da supply chain Na gestão de risco de procurement e supply chain estão a ser tomadas várias medidas na relação com fornecedores de matérias-primas e componentes centros de produção centros de distribuição rede de transporte centros de consumo mas isto não chega Em Portugal a gestão de operações é genericamente boa Mas agora é o momento mais do que nunca de pensar estrategicamente Sublinhamos aqui a importância da reflexão estratégica na gestão de risco de onde se destaca o conceito do intangível nas organizações Um exemplo Garter os consultores da Garter muito recentemente publicaram um estudo onde tentavam identificar as variáveis que determinam a variação do valor de uma ação do market cap da capitalização bolsista e chegaram à conclusão que cerca de 80% dos drivers para essa variação têm por base fatores intangíveis ou seja não têm propriamente por base fatores tangíveis como o volume de vendas dessa empresa ou como o EBITDA ou como os resultados líquidos têm por base fatores intangíveis e é isso que nós estamos aqui a falar a relação que essa empresa tem com a sua cadeia de abastecimento tudo aquilo que nós falámos a origem dos produtos e bens e serviços os três pilares da sustentabilidade o ambiental e o ecológico por exemplo queremos com isso dizer a eficiência de recursos mantendo a harmonia com os ecossistemas o recurso a energias mais limpas equipamentos mais eficientes energeticamente a componente económica a imagem que essa empresa transmite para o mercado se desenvolve processos que permitem adequar a renumeração do seu capital humano e que desenvolvam uma gestão sustentável a social a relação que a empresa desenvolve com a sociedade incentivos e projetos de qualificação profissional e formação se contribui de uma forma evidente para melhorar as condições da sociedade onde vivemos nomeadamente os mais desfavoráveis e agora em jeito de conclusões quem são as personagens principais na gestão de risco da cadeia de valor bem como no processo de transformação que vivemos hoje obviamente as empresas obviamente as empresas por todas as razões que falámos até agora mas também com um papel fundamental a insubstituível e determinante e que é insubstituível e determinado as políticas centrais o sistema regulatório a normalização e certificação a supervisão e a tutela e por último o grande motor de qualquer mudança nas empresas os consumidores ou seja todos nós a presente situação de pandemia fez desencadear provavelmente o maior acelerador da transformação digital na nossa sociedade que eu tenho e esta transformação não é apenas digital não pode ser apenas digital é também uma nova consciencialização sobre tudo que nos envolve sobre a interdependência de mercados e sobre o impacto das nossas ações individuais na robustez da economia esta transformação vai continuar em ritmo acelerado nas empresas nas organizações mas também nas pessoas em geral as organizações têm todo um novo ambiente favorável para retomarem os projetos no campo digital e tecnológico os executivos têm de estar preparados para esta mudança de paradigma nesta nova era pós-covid que coincide também com a atual revolução industrial 4.0 temos desculpa temos de voltar a pensar nas atividades produtivas em Portugal na reindustrialização moderna e tecnológica em linha com a atual revolução industrial 4.0 onde a mão de obra barata já não é a alavanca das economias mas sim o conhecimento que permite a inovação temos de injetar conhecimento na nossa economia nas nossas empresas temos de injetar boa engenharia e boa gestão e esta é a melhor medida de gestão de risco que podemos tomar nas cadeias de valor uma medida de resiliência mas também de eficiência e prosperidade vivemos hoje sem dúvida uma oportunidade para a indústria portuguesa na cadeia de valor global bom obrigado dou por terminada a minha apresentação professor muito obrigada de facto as cadeias de valor tiveram aqui uma transformação brutal e vão continuar a ter ainda temos um ou dois minutos para algumas questões eu vou começar pela primeira qual acha que é a robustez dos planos de continuidade de negócio na nossa indústria considerando a diferente topologia de empresas ou seja nós temos várias velocidades na nossa indústria nos setores onde existe uma dependência aos mercados externos a robustez é uma nos setores onde a indústria não depende tanto dos mercados externos a robustez é outra agora eu sei que é é um pouco forçado termos que ser forçados a tirar a aprendizagem deste processo que foi um processo crítico e um processo difícil para muitas famílias mas este momento de crise permitiu-nos também ver a importância da resiliência da gestão de risco das cadeias de abastecimento da forma como definimos a nossa estratégia de abastecimento das matérias-primas portanto de facto respondendo à sua pergunta onde nós temos alguma autonomia do ponto de vista da produção de matérias-primas a robustez foi maior muito bem professor temos tempo para mais uma e última pergunta como é que acha que a transformação tecnológica e a digitalização vão influenciar a supply chain sim uma grande pergunta de facto vão influenciar no sentido em que vão poder libertar o executivo o gestor de supply chain para funções mais estratégicas ou seja a transformação digital encarada como uma ferramenta agilizadora de processos vai possibilitar nos processos de valor acrescentado mais administrativo que esses processos sejam assumidos pela tecnologia libertando o gestor para tarefas mais estratégicas por outro lado vai também melhorar a qualidade da informação e é a qualidade da informação que faz determinar a eficiência a eficácia da tomada de decisão quanto melhor for a informação melhor será a gestão dos decision makers dos executivos e portanto a tecnologia deve ser encarada como uma ferramenta agilizadora do processo e que vai sem dúvida nenhuma melhorar a performance do procurement e supply chain Professor muito obrigada e obrigada a todos que se juntaram a nós hoje neste webinar para os que chegaram um pouco mais tarde o webinar foi gravado e será disponibilizado no nosso website neste momento esperamos uma nova etapa e o mais importante é sentirmos confortáveis em voltar na próxima semana vamos começar com um tema muito interessante que é a descontinuidade sem dúvida este contexto atual trouxe uma mudança surreal à nossa vida portanto convido-vos a estarem connosco no início da próxima semana até lá desejo-vos um bom fim de semana e obrigada tchau